Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico, hoje nós vamos falar sobre 12 coisas que fortalecem a ação dos espíritos trevosos. Será que você faz uma dessas coisas? Confira comigo. A primeira é a seguinte, emitir pensamentos que levem a discórdia, ao conflito e ao desentendimento. Veja bem, todos os espíritos trevosos, o que eles mais querem causar é exatamente isso. Eles vão telepaticamente agindo na mente da pessoa para que a pessoa comece a ter raiva, a querer brigar por qualquer motivo que seja. De repente uma tempestade no copo d'água acaba virando uma grande briga. É exatamente isso que eles fazem. Quando isso acontece, essa discórdia baixa o nível energético das pessoas e os espíritos se aproximam ainda mais para fazer a chamada acoplagem. É quando eles começam a retirar energia vital da pessoa. Vocês já repararam, se vocês vivem esse tipo de problema, que quando você está no meio de uma discussão, quando termina, você está exatamente tragado energeticamente falando? E à noite também você não consegue dormir bem, além do quê? Daqueles pensamentos, né? Por causa do conflito e você fica amargurado, fica com raiva, fica só pior a situação. Então fique alerta nesse primeiro ponto. Segundo, manter na mente que todo e qualquer rancor, raiva, ódio de situações e pessoas do passado vão te atar a esse passado. Então veja bem, isto é uma constante. A pessoa não consegue esquecer. Alguém fez alguma coisa contra ela, de repente a pessoa já cria um link, né? Será que ela fez um trabalho de feitiço contra mim? Pode ter feito ou não ter feito. Mas acontece que quando você cria esse link de ódio, de raiva, aquilo baixa também a tua energia. Então não é uma coisa saudável. Em vez de você estar pensando no futuro, você está se voltando para o passado. E aquilo que ficou lá para trás, gente, não tem como modificar. Você pode modificar as coisas aqui no presente. O que passou, passou. Agora, é o seguinte. Se você continuar mantendo sentimento de rancor e de ódio, o que acontece? Você não vai progredir. Você não vai para a luz. Nenhum desses sentimentos é um sentimento bom, que vai ajudar você a ter as conquistas que você deseja na sua vida. Então pense muito bem nisso e tente trabalhar esse ponto. Vamos para o próximo. Se entregar a toda forma de energia que faça você ficar abatido, depressivo. Também, você está muito sozinho, os pensamentos vêm na sua cabeça para te causar a depressão. Então você entra num processo que às vezes é difícil sair. Porque não entra só o lado espiritual, energético. Tem o lado emocional. Tem coisas que os espíritos conseguem escarafunchar dentro da sua vida para descobrir aquilo que te faz mal, aquilo que te deixa angustiado, te joga para baixo. Tenta modificar esses pensamentos. Saia da sua casa. Não fique num quarto escuro. Vai tomar um sol. Abrace uma árvore. Vai fazer uma caminhada. Respira fundo. Faz uma meditação. Trabalhe com... Não se deixe levar por isso. Porque é exatamente o que as forças trevosas querem. Quando eu chego nesse ponto, aí a coisa começa a ficar cada vez pior. Porque chega um momento que a pessoa não tem o controle e daí acontecem as coisas que vocês sabem, né? A pessoa pode tirar até a própria vida. Não entrem nessa onda. Vamos sair dela o mais rápido possível. Permitir o desgaste energético e o desgaste físico e mental. Quer dizer, você se desgasta com coisas que não te levam para nenhum lugar. Você já percebendo isso? Que tem muita coisa na vida da gente que a gente faz, né? E a gente se desgasta à toa. A gente até fala isso. Pô, me desgastei à toa e isso não vai me dar nenhum benefício. Então pensa bem se aquilo que você está fazendo, aquela atividade, ou de repente algum lugar que você vai, se aquilo vai te fazer bem. Pense sempre nisso. É muito importante, né? Nós temos que manter, sim, a nossa energia intacta. É muito importante porque senão você cai, você começa a se desequilibrar. Pense firme. Vamos em frente. Nunca fazer nenhum tipo de trabalho de limpeza energética e espiritual. Bom, eu já expliquei isso. Vou explicar de novo. A gente limpa a nossa casa porque a casa suja. Nós tomamos banho porque o corpo também suja. Hoje a gente precisa manter a nossa higiene pessoal. Mas o pessoal esquece da higiene espiritual, da higiene astral. Sim, o ambiente fica pesado. Ele fica contaminado. Quando começa a ter muita briga, muita discussão, você tem que purificar o ambiente para livrar o ambiente daqueles fluidos deletérios que estão impregnando. E quando você faz uma defumação, quando você faz a limpeza da sua casa astral, limpeza energética, aquilo sai. O ambiente fica leve de novo. Isso é muito importante. E principalmente também um banho de ervas. Aquele dia que você não está bem, experimente um simples banho. Sete galhinhos de arruda, manjericão e alecrim. Se você toma um banho, você fica novo em folha. As energias te regeneram. Você sente que aquela coisa desce com a água para baixo e vai embora para o ralo. Então isso é muito importante para se limpar. E é muito bom também. Só lembrando que você toma esse banho sempre do pescoço para baixo. Vamos para a próxima. Se distanciar do contato com o sagrado anjo guardião. Bom, eu vou dizer já de cara. Tudo que você se alia com criaturas das trevas, criaturas trevosas, criaturas que não podem te trazer luz, que não podem te indicar um caminho, até porque são entidades limitadas, obviamente você se afasta do seu sagrado anjo guardião. Quando você tem atitudes erradas, também você se afasta do seu sagrado anjo guardião. A pessoa pensa no sagrado anjo guardião como um anjinho de asinha que está lá. Vou te proteger. Se for mal, vem um anjo mal. Mais ou menos isso, né? Que a gente vê até em desenho animado. Você escolhe qual você quer ouvir. O anjinho mal ou o anjinho bom. Quando você se conecta com o teu sagrado anjo guardião, você se conecta com Adonai, com Deus, o teu Deus interior. Essa é a forma mais elevada de trabalho espiritual que todos os ocultistas fazem. Até mesmo antes de realizar um trabalho mágico, é muito importante que haja essa conexão com o sagrado, com o divino, para que você fique bem e que você possa enfrentar toda e qualquer vicissitude na sua vida. Vamos para frente. Estar sempre mal-humorado, reclamando de tudo, ter desentusiasmo diante de suas tarefas. Bom, você está sempre mal-humorado. Tem muita gente que é assim mesmo. Está sempre mal-humorado, cara feia. Ó, se olha no espelho, vê como é que você está. Né? Aquele dia que você está bravo. Agora coloca um sorriso no rosto. Vê como a coisa melhora. Pois é, tem pessoas que são assim, né? Mas não é só isso. Você tem que acender dentro de você a chama do entusiasmo. Se de repente determinada atividade que você está fazendo ou trabalho que você tem não é legal, não é aquilo que você quer, nem por isso você deve perder o entusiasmo. Porque o entusiasmo vai te levar para uma posição melhor, para um emprego melhor, para uma situação melhor ou vai te dar ideias para você criar coisas dentro da sua empresa. Enfim, então não perca o entusiasmo. O entusiasmo é uma coisa que tem que estar aceso, constante. Aquele entusiasmo da criança pequenininha que ganhou os presentes de Natal, os presentes de aniversário. Sabe aquela coisa? Acende isso de novo dentro de você. E você vai ver que a tua vida renova. Vamos para frente. Deixar que o inimigo perceba que ele está vencendo ou conseguindo o que deseja. Seja esse inimigo físico ou espiritual. Pois é, se o inimigo é físico, imagina que você trabalha no lugar que você tem lá o inimigo declarado que faz a tua caveira para o chefe. E outras coisas mais. Se você ficar caído naquele momento, ficar para baixo, cabeça baixa, e isso aí não é um sintoma de vencedor. É um sintoma de perdedor. E é lógico, o teu inimigo vai se congratular com a tua derrota. Ele está de olho em você. E você pensa que o inimigo espiritual também não pensa desse jeito? Quando você levanta a cabeça, fala, eu vou para frente, nada vai me vencer. Fique altivo, tenha um tipo de atitude mais forte, mais determinada. E você vai ver que essa coisa de perdedor, aquela energia ruim, vai embora. Você trabalha com a polaridade. Mas sempre mostrando para o teu inimigo que você está bem, que você está ótimo. Não precisa contar vantagem, não. Simplesmente ele vê as suas atitudes, ele já vai saber que ele não está conseguindo derrotar você. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos para frente. Covardia e medo são atributos das trevas. Diga que se sente fraco diante das adversidades, sempre com medo, falta de foco. Pois é, o medo, a covardia são atributos das trevas. A pessoa, ah, eu tenho medo disso, medo daquilo. Que medo? Vamos enfrentar. Vamos para frente. A gente precisa estar forte, sim. E se você tem um problema, não contorna ele. Vai enfrentá-lo. Vá de frente. Porque enquanto você não resolve esse problema e você coloca ele na prateleira, ele vai complicando cada vez mais. Ele vai se agravando cada vez mais, sabe? É igual aquela sujeira que você varre para baixo do tapete. Não que deva fazer isso. Mas se você fizer, só vai acumular mais sujeira. Essa que é a verdade. E você se habitua com aquilo. É mais ou menos isso num campo espiritual. Você varre essa sujeira para debaixo do tapete, essa sujeira mental, e aquilo vai se acumular. Então trabalhe nisso, sabe? Comece a pensar completamente diferente, né? Covardia e medo são atributos das trevas com certeza. Tenha coragem, determinação e foco. Você vai chegar lá. Vamos em frente. Nunca enxergar os próprios erros ou a sua falta de estratégia. Ser descuidado em tudo, fortalecer o inimigo. Pô, tem gente que é muito descuidado. Eu lembro de um caso de um cara que veio conversar comigo. Ele vendeu um carro. Vendeu um carro, passou o documento para o cara, pegou uns cheques. O cheque voltou. Veio falar comigo se podia fazer algum trabalho de magia para reaver o carro. Falei, meu, peraí. Aí não, né? Você também agiu errado. Teve descuido. Como que você dá um documento se o cara nem te pagou? Vocês acreditem se quiser. O cara vendeu depois uma casa, entregou a casa, passou a escritura e pegou duplicados, pegou notas promissórias. O cara não pagou e ficou com a casa. Ele não conseguiu tirar a casa. Então, veja bem, o seu descuido também não é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Claro que as trevas podem te influenciar para você fazer besteira. Por isso mesmo, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer se você pode ter, de repente, um prejuízo. Porque aquilo vai te jogar muito para baixo mesmo, com certeza. Agora, outra coisa importante. A pessoa sempre quer colocar uma culpa em alguém. Ah, eu não deu certo porque é o meu patrão, porque é o meu sócio, porque é isso, porque é aquilo. É nada. Se você errou na vida, o erro é seu. Sabe? Se você está passando por uma dificuldade, um problema, criando um inferno para você mesmo, se criou, foi culpa sua. Perceba isso quanto antes. Quanto mais rápido você se livrar desse pensamento, mais rápido você sai dele. Tá certo? Vamos em frente. Ser conivente com o erro, não ter caráter, ser insensato, pois as trevas sempre desejam que os seus pensamentos sejam torpes. Tem gente que gosta de viver de malandragem. Será que isso aí vai ser bom para você? Ah, eu vou ganhar um dinheiro fácil, eu vou dar um golpe em alguém, eu vou levar. Depois a pessoa reclama que as coisas não dão certo na vida dela e vem às vezes na consulta e eu enxergo que a pessoa está fazendo coisa errada, mas quer dar uma de santinho. Será que dá certo, mesmo isso, pessoal? Enquanto você não se corrige, não dá nada certo mesmo. Então para de ter pensamentos torpes, para de ter a ideia sempre de lesar alguém, sabe, de levar vantagem sobre alguém. Isto não é uma coisa boa e com certeza vai te atar as forças das trevas. Vamos para a última agora. Mantenha-se firme no conformismo, na preguiça, nunca acreditando que pode mudar sua vida. Pois é, tem gente que gosta de vagabundar mesmo, preguiça, depois reclama que nada dá certo. Tem gente que às vezes fala assim para mim, ah, eu fiz a magia para abrir os meus caminhos para arrumar um emprego. Eu falei, tá bom, e você fez o que depois? Nada. Cara, o cara não sai para distribuir um currículo, ele não sai para fazer um contato, ele não vai conversar com as pessoas. Se você não se articular, depois não adianta você botar a culpa nas situações. Por quê? Porque você é preguiçoso, essa é a verdade. Se você começar a pensar nisso, falar, será que eu sou preguiçoso mesmo? Vou começar a mudar as minhas atitudes. Vou deixar essa preguiça de lado e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não importa se eu vou cansar ou não, eu vou fazer, vou até o fim. E isso que é importante, tá? Então, deixa a preguiça de lado. Outra coisa é o conformismo, que a pessoa se conforma mesmo com a situação, mesmo estando ruim. Saia dessa, tá? Porque o conformismo é essa massa enorme de energia que fica ditando regras na sua cabeça. Porque se você olhar tudo que existe por aí e as informações que chegam pra você através da internet, através de noticiários, quais são? Sempre notícias ruins. É difícil você ver uma notícia boa. Você vê notícia de guerra, de crime, por quê? Da ibope. E se você vai nessa onda, você gosta de tudo isso, não é legal também. Por que você não lê uma coisa mais elevada? Porque você não procura aprender coisas que possam fazer você crescer interiormente, intelectualmente, espiritualmente? O que você acha disso? É isso aí, pessoal. Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E só pra lembrar pra vocês, dia 31 de outubro, 19 horas, on live stream, a iniciação do primeiro grau na Irmandade dos Magos. A informação está aqui embaixo, www.cursosdemagia.com.br. Estou te esperando. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.